Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando de estilos Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando o mundo te dois Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Amém Meu Deus, esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem tu és Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás no controle Tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás no controle Tu estás, estás no controle Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és 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 Jesus Oh, Jesus Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Este é quem Tu és 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 Este é quem Tu és